Fala galera do Facebook, meu nome é Pedro Neto, eu sou o Matheus, esse é o primeiro vídeo da nossa página, página essa que você vai poder acompanhar nossas postagens de vídeos, nossa agenda de show, tudo mais sobre o universo Antônio, né rapaz? Isso e muito mais rapaz, ao vivo, tudo vai ser postado por essa página mesmo, e quem gostar, a gente vai mandar uma moda muito boa aqui, né Matheus? Compartilha, dá o likezinho aí, quem não gostar também compartilha, pra ajudar a dupla, beleza? Vamos embora, gente! Obrigado! Esse amor bateu de frente, não sei mais a minha mente, como um vaso pra segurar, já tô louco pra beijar. E a leia branca virou nossa cama, diz com o passo vai e vem nas ondas, Em janeiro você vem, em janeiro você vai, mas se quiser pode brincar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, fica um pouco mais, só um pouco mais, só um pouco mais. Fica um pouco mais, só um pouco mais. Obrigado! Valeu, galera!